Jogos em Mídia Digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Foi hoje mesmo, algumas horas atrás, que tivemos a primeira conferência do Google Stadia Connect. Esse que seria uma apresentação como se fosse uma Nintendo Direct do Google Stadia, em que a gente teria primeiros anúncios de games exclusivos da plataforma, mais informações de como ele vai funcionar, preços, informações de lançamento e muito mais. É engraçado que é como se fosse a conferência da E3 do Google Stadia, só que eles quiseram fazer antes da E3 para tentar conseguir ganhar um pouco de marketing em cima disso. E cara, a gente estava esperando até que bastante coisa e entre as informações reveladas a gente pode esperar até que muitos games para o começo e um preço que realmente é surpreendente, galera. Portanto, quem fala que vocês é online da Central e agora eu e o White vamos passar para vocês todos os detalhes da primeira conferência do Google Stadia Connect. Próximo da E3 2019, vamos ver como é que vai funcionar esse novo serviço do Google, né cara? Finalmente os detalhes foram revelados. Sim, eu concordo contigo, cara. Acho que o que mais surpreendeu nessa conferência foi os preços. Porque, digamos assim, que em questão de jogos, até que teve bastante, mas eram muitos jogos que a gente já sabia, já conhecia. Mas eles anunciaram algumas coisas novas ali, first party, né? Então é até interessante, eu gostei de ver. Exato. Então, a conferência começou com mais papo, falando um pouco mais da plataforma, falando um pouco mais do que a gente pode esperar, coisas que a gente já viu em anúncios anteriores. É, repetiu tudo, né, do outro evento. É, eles repetiram aquelas coisas de, ah, vai ser um serviço de streaming, você pode jogar tanto numa televisão que tem um Chromecast, quanto num tablet. Também em celulares, são dois modelos de celular específico por hora. Eles já prometem que vai ter suporte a mais celulares no futuro, mas por enquanto a gente só tem televisão, computadores e, basicamente, qualquer coisa que roda um Google Chrome, basicamente. E eles já falaram de diversos estúdios. Aí começa a ficar interessante. Eles anunciam que fizeram parceria com diversos estúdios pra trazer uma quantidade imensa de games. E a gente tem uma cena mostrando um monte de logo, cara. E a gente pode estar esperando games da EA, da Capcom, da Ubisoft, da 2K e até da Rockstar. Então, é engraçado que, tipo, cara, a gente pode estar esperando que diversos games vão estar recebendo port pro Google Stadia. Inclusive, depois a gente vai passar a lista completa de games que foram anunciados. E falando de games, cara, eu acho que o primeiro anúncio que eles fizeram, assim, de exclusivo, né, por enquanto, seria o... Baldur's Gate 3, né, esse que seria uma série que tá voltando depois de muito, muito tempo. Eu nunca ouvi falar dessa série. Eu também não, cara, não conheço. Mas, aparentemente, é famosa pra galera de RPG. E agora eles estão voltando e, por enquanto, pelo que deixou a informação passar, seria um exclusivo, por enquanto, do Google Stadia. Esse que seria o serviço do Google. Eles também passaram algumas informações de como que vai funcionar a plataforma em relação à resolução e à velocidade de internet. Então, finalmente, temos dados oficiais de como que vai funcionar a questão da internet no Stadia. E, basicamente, é o seguinte. Pra rodar em 4K, 60fps com 5.1 surround, você vai precisar de 35MB de conexão de internet. Pra rodar 1080p em HD, 60fps, você vai precisar de 20MB de internet. E, pra rodar 720p, 60fps estéreo, você precisa de 10MB por segundo. Então, cara, quando você para pra colocar isso em perspectiva, até que ele roda muito bem com internet ruim, sabe? Você só precisa de ter 10MB pra poder rodar o serviço e uns 35MB pra poder rodar em 4K. Então, tá até que bem otimizado o serviço deles, né? A gente não tem eles em mão pra poder falar se funciona bem ou não. Mas, pelo que eles estão prometendo, parece que é bem otimizado pra qualquer um, né? Que tem uma conexão de internet boa ou ruim, né, cara? Sim, eu acho que fora do Brasil, a questão de conexão de internet, eu acho que é o menor dos problemas. Tudo bem que a gente também não pode dizer que lá é perfeito, fora do Brasil. Mas, os caras já têm uma internet um pouquinho melhor, né? Sim. Aqui no Brasil, eu acho que já tá começando a melhorar um pouco também. Eu acredito que pouca parte da população tem menos de 10MB atualmente. Acho que a galera já começa a ter um pouquinho mais, né? Eu lembro que eu usava 10MB há 5, 6 anos atrás. Hoje eu tô com 120 aqui em casa. Então, eu acredito que a galera no Brasil também conseguiria jogar pelo menos em 720p. Sim, e eles reforçam ainda que o Google Stadia pode ser jogado com qualquer tipo de controle joystick ou até teclado. Mas, eles reforçam que o controle do próprio Google Stadia, que eles têm um joystick, né? Feito especialmente pra plataforma deles. É a melhor maneira de jogar com o Stadia porque ele vai se conectar diretamente com os servidores do Google, né? Então, como a plataforma vai estar rodando os jogos nos servidores do Google e enviando as imagens pra você, eles afirmam que, ao utilizar esse controle, a sua conexão vai ficar muito mais estável, mais rápida e você vai ter uma jogabilidade melhor. Agora, fica a questão. Será que vale a pena você investir 70 dólares a mais pra conseguir o controle? Porque você já vai ter que pagar uma assinatura, né? E aí, além da assinatura, ainda tem esse controle que é opcional. A questão é, será que ele realmente faz uma grande diferença quando ele chegar na mão, na gente, pra gente testar? Então, cara, eu penso o seguinte. Se o controle, ele diminuir a questão do lag, tipo, pra comandos... Porque, por exemplo, os caras apresentaram Assassin's Creed naquela época, na primeira apresentação, e o cara clicava, tava estuprando o A ali, tá ligado? E o personagem não pulava, velho. Tipo, o comando tava meio cagado. Tipo, tinha atraso, né, de comandos. Se o controle melhorar isso, eu acho que a galera vai ter que investir. Porque jogar com atraso de conexão e atraso ali de movimentos, pensa no multiplayer. Tu vai atirar, o cara já te matou três vezes, depois que tu atirar. Então, eu acho que se acontecer isso, é necessário. Depois deles passarem mais informações sobre o controle, eles também falaram sobre Ghost Recon Breakpoint, que também vai estar disponível no Google Stadia, e anunciaram mais dois jogos, que foi o Guilt, que seria um novo jogo meio que indie. Esse é o mais interessante, na minha opinião. Ele tem gráficos meio que se fosse uma animação da Pixar, só que ele é um jogo de terror, barra Survivor. Lembra muito Little Nightmares, Limbo, Inside, só que, claro, com perspectiva em 3D, né? Sim. E eles anunciaram também o Get Packed, que seria um jogo co-op, de até quatro pessoas em que você senta, tanto em split screen quanto online, e aí você tem aquela proposta de ficar com um jogo com física bugada, de pegar vários objetos e tentar atacar esses objetos em locais absurdos. Esse jogo é ridículo, literalmente. É ridículo, ele sabe que ele é ridículo, a proposta dele é ser divertido, ridículo, que nem em Goat Simulator, sabe? O Cabra Simulator. É tipo o Gang Beasts, tá ligado? Aquela física bizarra dos bonequinhos dando soco. Sim. É um joguinho divertidinho, né? Whatever. Por enquanto, nada de grande, assim, nenhum mega exclusivo, assim, foda, né? Nem tá sendo a proposta da plataforma por enquanto. E aí depois eles começam a falar dos preços, beleza? Então, vamos ter três... Três jeitos de você utilizar o Google Stadia, digamos assim. A gente tem três edições. A gente tem a edição Stadia Base, que é gratuito, que é a edição padrão. Você tem o Stadia Pro, que é o Stadia Pago, que vai te dar acesso a todos os jogos. E vai ter o Stadia Founders Edition. Então, o Founders Edition é a edição mais cara disponível, é única, e ela vai te permitir ter acesso a um Chromecast Ultra, que é aquele aparelho que você conecta na sua televisão pra fazer com que a sua televisão tenha acesso à internet, que, por sinal, é necessário pra poder rodar o Stadia numa televisão normal. Ele vai também trazer um controle exclusivo do Google Stadia, com cor diferente, uma temática diferente, única. Ele vai trazer Destiny 2, com cross-save entre o PC e o Xbox One. Eles falaram que a Sony ainda não tem esse... não liberou ainda as informações do Destiny 2. Então, se você tem Destiny 2 pra PS4 e quiser tacar suas informações no Stadia, por enquanto não tá confirmado. Você vai ter três meses de assinatura do Stadia Pro. Além desses três meses, você também vai ganhar assinatura pra três amigos, que você vai poder compartilhar, pra eles conhecerem a plataforma. E tudo isso vai estar custando a bagatela de 130 dólares, algo em torno de mais ou menos 500 reais. Então, essa é a edição mais cara, mais absurda deles, e tem um monte de coisinha envolvida. Inclusive, o Destiny 2 tá vindo com uma edição completa com todas as DLCs, e num pacote anual de conteúdo. Então, esse daí é a edição de colecionador, basicamente, né? A edição de fundador. Mas é a edição de colecionador. E é bem cara, e eles falam que também você pode comprar outros controles separadamente por 70 dólares. Agora, pra quem não tem 129 doll pra desembolsar, a gente tem as opções mais econômicas, que são as opções que, basicamente, a população vai ter que consumir. Que é o Stadia Pro e o Stadia Base. O Stadia Pro é a maneira padrão de jogar o Google Stadia, basicamente. Que é como se fosse um serviço do Netflix, o serviço do Project xCloud, que a Microsoft quer trazer de streaming. Que é o seguinte, você vai ter que pagar 10 dólares, 9,90, que dá em torno aí de uns 38, 39 reais por mês, pra ter acesso ao Stadia Pro. E ele vai te trazer suporte a 4K, 60 frames por segundo, vai ter um catálogo gratuito de games, que vai estar incluso nesse pacote. É todos os jogos, né? E vai te dar desconto. Então, é basicamente uma Playstation Plus, ou um Xbox Live Gold, incluso com, por exemplo, o Playstation Now ou o Xbox Game Pass. Então, você paga pra ter descontos, games, né? O catálogo de games. E acessa. E, além desses descontos, você ainda também tem uma resolução melhor, até 4K. Coisa que não tem na edição gratuita. Então, a edição gratuita do Google Stadia, que vai chegar em 2020, né? Eles falam que o Stadia Pro, o pago, vai chegar em novembro desse ano. E a edição gratuita vai chegar em 2020. Eles falam que a edição gratuita vai ter resolução de, no máximo, 1080p, 60 frames, o som vai ser estéreo, e você vai ter que comprar jogos. Então, a gente pode esperar que o Stadia vai funcionar como se fosse uma nova plataforma, como um Xbox ou um Playstation, cara. Você vai ter que ir lá e comprar jogos para o Stadia. Ou você paga uma assinatura mensal e tem acesso ao catálogo de jogos deles. Eles estão te forçando, basicamente, velho. Porque não faz sentido você jogar um sistema de streaming e você ficar comprando os jogos, a não ser que os jogos sejam extremamente mais baratos. A gente não sabe quanto vai ser o preço. Por exemplo, na Steam, o Assassin's Creed está R$160, e no Stadia está R$80. conto, beleza, parece justo ali, né? Você está pagando menos, claro que você vai ter que jogar por streaming, né? Mas é mais barato, pode ser uma opção. Mas, claramente, essa versão grátis, com certeza, eles vão botar um testezinho, tipo uma beta dos jogos, você testa o jogo para você comprar. Só que, com certeza, a galera vai preferir pagar a mensalidade, porque vai ter todos os jogos disponíveis, o catálogo inteiro, para que você vai comprar um jogo se por R$10 você joga, tipo, 30, 40 jogos? Exato. Não faz muito sentido, né? É, tipo, forçar você a fazer a assinatura. É, e eles falam que se você comprar um jogo na plataforma do Google Stadia, você pode, mesmo com edição gratuita, jogar ele no PC, no tablet, em qualquer local que você queira, você pode streamar ele. Entretanto, você só tem até 1080p, 60 frames, e você vai ter que pagar por ele, né? Full price, cara. Então, acaba valendo muito mais a pena você pagar a mensalidade e ter acesso a um catálogo gigante de jogos com 4K e 60 FPS. E tu pode tirar a assinatura quando você não estiver jogando nenhum jogo interessante. E quando voltar a um jogo interessante, você assina de novo. É que nem eu faço com Game Pass. Eu só assino Game Pass quando tem exclusivo da Microsoft. Exato. o que acaba chegando a uma grande questão, né? Quais são os jogos que vão estar disponíveis no lançamento para o Google Stadia? Deixa eu falar que não tem muito jogo disponível já, mas eles estão prometendo que eles têm parceria com diversos estúdios, como eu já falei. Bethesda, Capcom, EA, Rockstar. Então, muitos jogos desses estúdios, né? Muitos desses estúdios não estão aparecendo na lista oficial, mas alguns jogos confirmados temos Assassin's Creed Odyssey, Borderlands 3, The Crew 2, Destiny, Doom, Doom Eternal, Elder Scrolls Online, Final Fantasy XV, Grid, Just Dance, Metro Exodus, MK11, NBA 2K, Rage 2, todos os games da franquia Tomb Raider, Samurai Showdown, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's The Division 2, Trials Rising, e Wolfenstein Youngblood. Então, a gente tem até que bastante lançamento já chegando na plataforma, mas também estamos sentindo falta de games, por exemplo, da Rockstar, que foi anunciado na conferência, mais games da Bethesda, Capcom e EA também, que não está aparecendo nessa lista. Então, fica aquela dúvida, o que vai aparecer? Será que a gente vai ter GTA rodando no Google Stadia? Será que a gente vai ter Battlefield rodando no Google Stadia? Cadê esses games? O que a gente falou até agora são os confirmados, mas só por esses confirmados, por enquanto, será que já vale a pena o Google Stadia, cara? Na minha opinião, sim. Você está pagando R$ 9,90 para jogar todos esses jogos, cara, e ainda tem jogos aí que nem lançaram ainda? Vale muito a pena, na minha opinião, e em questão de jogos que tu falou, GTA, Red Dead Redemption, eu acho que esses jogos é só questão de tempo, cara, eu acho que eles estão esperando engrenar a plataforma para começar a liberar, a gente já vê aí suporte forte da Ubisoft, então, se fosse R$ 9 para jogar todos os jogos da Ubisoft já valeria a pena, então eu acho que está tranquilo, eu acho que o preço é isso mesmo, a gente estava com a ideia que ia vir, sei lá, R$ 30, R$ 40, ia ficar absurdo aqui, mas não, cara, R$ 9 é o preço do Netflix. Muito barato, tenho que admitir que está muito barato, estou bençoso para ver se ele realmente vai funcionar de maneira boa, e apesar de todas essas notícias interessantes, vem a facada, que é a disponibilidade. Nossa, é normal, já esperava. É a notícia triste, que ele só vai estar disponível em 14 países nessa primeira leva, nesse lançamento Google Stadia, e o Brasil, é claro, não está nessa lista, porque brasileiro tem que sofrer, então, entre os 14 países, a gente tem Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega, nada da galera latina, nada da galera, mano, hemisfério norte, para baixo assim, não tem mais nada, então, a gente vai ter que esperar provavelmente até 2020, talvez até 2021, para ter a chegada do Google Stadia. então, segura o hype aí, que não é dessa vez. Não é dessa vez, Brasil, não rolou, mas, cara, pelo menos, é interessante ver que a gente está tendo uma iniciativa do Google, que eles estão investindo, e é interessante a proposta deles, né, cara, tipo, você tem uma edição gratuita, e você tem uma edição paga, que tem diversos benefícios, e dado que é só R$9,99 por mês, eu acho que acaba sendo um negócio bem benéfico, cara, eu estou esperando agora, só eles lançarem depois de alguns meses, anunciarem um pacote, ah, Google Stadia anual, por um preço, sei lá, é R$100, sabe, R$80, e aí eu acho que ficaria mais um ponto ainda. eu acho que vai ter plano anual também, velho, eu acho também que vai ter, porque não faz muito sentido eles fazerem só por mês ali, pode ter 3 meses, 6 meses, 1 ano, e baixar um pouco o preço, eu acho que eles vão vender bastante, cara, sinceramente, eu acho que a galera está curiosa, eu acho que é um serviço benéfico para o consumidor, é barato, só tem que ver a questão do lag, cara, eu acho que, sei lá, eu jogando num console sem lag, sem atraso, é uma coisa, pegar uma coisa com um pouco de atraso, é como se você estivesse jogando um game num servidor europeu, por exemplo, com duzentos de ping, entendeu, é esquisito, cara, é esquisito, vamos ver como é que vai se comportar. Bem, essa conferência não revelou muitos jogos, né, novos que a gente estava esperando, muita, grande parte da conferência foi dedicada a, sei lá, alguns desenvolvedores falando dos jogos deles, só que, tipo, grande parte foi de Destiny e The Division, jogos que a gente já tem. Jogos que a gente já sabe, né? Então, a gente está esperando novidade. Então, novidades em questão de game a gente não teve muitas, mas pelo menos a gente já sabe mais detalhes de preço, disponibilidade, e, enfim, mais informação sobre o Google Stadia. E, no geral, parece que ele está bem sólido, né, cara? Não parece ser uma coisa, sabe, mind-blowing, não parece ser uma coisa de outro mundo. Não parece cagada também. É, não parece ser nada de outro mundo, mas também não parece estar ruim. Então, agora a gente fica só na expectativa, né? Vamos ver qual vai ser a resposta da Microsoft e qual vai ser a resposta da Sony para o Google Stadia, cara. Eu estou bem hypado para esse 3, eu quero ver o que a Microsoft vai trazer com o Project xCloud e vamos ver se a Sony vai anunciar alguma coisa ainda para esse ano, né, cara? Mas, em geral... Sim, Phil Spencer falou que vai grande para o E3, vamos ver. Mas, em geral, a conferência do Google Stadia foi interessante, você pode conferir os links na descrição aqui do vídeo e eu quero saber o que vocês acharam, né, desses anúncios, dessas novas informações do Google Stadia. Vocês acham que a plataforma está prometendo bastante? Vocês acham que foi interessante? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Lembrando que as próximas conferências da E3 também vão aparecer aqui na central, faremos a relação simultânea das conferências das empresas. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações se você não perde os nossos próximos uploads e resumos também com todos os destaques das conferências, beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!